Esse é, galera, o programa Blitz do Zar, hoje 11 de abril de 2024, passando aqui para fazer um vídeo em especial de utilidade pública, na verdade. Um vídeo que se trata referente às eleições municipais, às eleições do pleito de 2024. Bater na tecla aqui referente aos últimos acontecimentos, referente às práticas ilícitas que são usadas nas eleições, bem como a bem popular já, as fake news, onde um dos maiores que atuaram na parte de fake news nas eleições passadas, a polícia conseguiu desvendar, conseguiu localizar e conseguir, e com certeza vai ser incriminado. E está aí a questão da atuação daqueles que praticam o erro, no caso dos fake news, e a polícia demonstrando aí a sua capacidade de localizar essas pessoas. E passando aqui, já até me precavendo, por estar envolvido de certa forma também no pleito eleitoral, por ser o cidadão de Paramirim, ser um eleitor de Paramirim, tenho direito e liberdade de escolha e liberdade do voto, porém, já adianto que por mais que esteja filiado a um partido, não tenham condições de pleitear uma eleição para o vereador, que seria o meu objetivo, porém, sabemos que por trabalhar na comunicação, criamos recentemente o programa Blitz do Zar, e, igual dessa parte, a gente tem uma audiência fixa, ou seja, uma audiência de pessoas que gostam do nosso trabalho, que tem nos seguido, e com isso a gente incomoda a muitos, né, pessoas próximas, pessoas de longe, pessoas que estão envolvidas também aqui em Paramirim. Então, sabemos de algumas práticas que circulam na internet, ou que vêm a circular, então, nesse pensamento, eu já estou aqui me precavendo e dizendo a todos vocês que seguem o meu trabalho, que conhecem o meu trabalho há mais de três anos, que não trabalham com essa prática de fake news, e trabalho sim, tenho a minha página, tenho o meu site, tenho minhas páginas nas redes sociais, e aqueles que queiram acompanhar, vai estar o link passando aqui, tanto nesse vídeo, em alguma parte do vídeo, e vai estar também passando, vai estar as minhas páginas, os links das páginas do qual eu trabalho, ou seja, toda a matéria que eu divulgo, sou eu que faço, sou eu que compartilho, sou eu que divulgo, ou seja, eu não divulgo nada que não tenha fundamento, que não tenha o link, né, que tenha, tipo, a fonte de onde veio, quem foi que publicou, porque é natural, tem pessoas que às vezes recortam a minha página, colocam aí matéria que eu joguei no ano passado, né, para tentar incriminar a mim, ou incriminar alguém que esteja envolvido naquela matéria. Por mim, daqui, vai estar aparecendo todos os meus links, de onde eu trabalho, né, para que, já se precavendo, já sabemos do que se trata de um pleito eleitoral, as perseguições são grandes, temos concorrentes, temos inimigos à questão política, né, adversários políticos, então aquela coisa de que, com certeza, a gente pode ser alvo de algumas ações dessas. Agora, eu já fico alerta, a você que pretende, ou que está fazendo, a polícia também tem a mesma facilidade de localizá-lo, né, a polícia está com um aparato suficiente, né, e, inclusive, a lei eleitoral está muito rígida nesse sentido, de ir em busca dessas práticas para combater, de todas as formas, a questão da fake news. Então, você que pensa que está lá no Rio de Janeiro, coloca aqui um telefone de lá, faz uma prática qualquer em cima de mim, ou de qualquer uma outra pessoa, achando de que não vai ser descoberta. Uma das práticas mais simples, até para leigos como eu, que não entendo dessa prática, mas que é simples até de ser descoberta. A pessoa pega um número diferente, faz uma divulgação, coloca terceiros para jogar em grupos ou em particulares, é simples, a polícia vai só rastrear de cada um que foi feito a publicação, ou vai saber de onde saiu o disparo. Então, assim, não tem como se esquivar daquela prática de crime que você vier a praticar. Portanto, fica leve aos pais, aos entendidos, para orientar seus filhos nesse pleito eleitoral, para que não caia nessas armadilhas em divulgar coisas que não tenha fonte, não sejam matérias que tenham fundamento, matérias verídicas, porque pode se arrumar um problema, pode estar se explicando na justiça, ou até ser incriminado aí por uma questão da fake news. Então, fica aqui esse vídeo de alerta aos nossos seguidores, às quem vinha assistir o vídeo, fiquem alerta, porque agora em diante começam aí os prazos das pessoas se organizarem como candidato, as alianças acontecem de um grupo para outro, as pessoas que saem do grupo, vêm para cá, vão para lá, ou que eleitores vão começar a declarar os seus votos aos seus candidatos de interesse. E aí começam, sim, as perseguições, começam aí essas práticas infundadas, práticas que não levam a nada e sim vai levar a incriminar aqueles que praticam esse tipo de ato. Portanto, fica aqui o programa Prítico do Zá, com utilidade pública, e aqueles que estejam preocupados com os azar, o azar não tem condições de sair candidato de avaliador, porque tem consciência do valor que gira em torno de uma campanha para o vereador. O Zá quer só ter liberdade de expressar o que pensa, divulgar a verdade dos fatos e dizer, sim, sou eleitor de Paramirim e tenho minha posição política, tá ok? Então estamos aí, programa Brítico do Zá, dou a quem doer, a pimenta nos olhos de quem merece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL